Música Olá, está no ar mais um Minuto Líder. Encerrando a fase de preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2, o 15 de Piracicaba realizou na última sexta-feira, no Estádio Barão da Serra Negra, o último jogo treino antes da estreia na competição estadual. O adversário foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que disputará a Série A1 do Paulistão. A partida terminou com a vitória do Inhoquim pelo placar de 2 a 1. O 15 de Piracicaba estreia na Série A2, na próxima quarta-feira, às 8 da noite, contra o Rio Claro, no Barão da Serra Negra. Música A mesa tenista Ediane Breschiani, atleta do Clube de Campo de Piracicaba, irá disputar nos dias 23 e 24 de julho a seletiva brasileira adulta, competição que dá uma vaga para o Campeonato Pan-Americano no Canadá. O evento será realizado no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O técnico Fabiano Lopes é o responsável pelo trabalho como atleta. Música O lutador Piracicabano, Gustavo Piacentini, estreia na temporada 2018, no dia 3 de fevereiro, em Mogi das Cruzes. Na ocasião, o atleta irá participar do Wichband Kickboxing, categoria K1, 62,3 kg. Apesar de ser a primeira competição do ano, Piacentini encara o compromisso com seriedade. O vencedor irá participar de um evento na Holanda. Eu sou Camila Angelossi e este foi o Minuto Líder. Música 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 Música